Ao invés dessa roubalheira terrível que tem no Brasil, por que esses caras não pegaram, por exemplo, 32 bi de orçamento secreto, de emenda do relator, deram dinheiro para político, para eleição, por que não investiram em habitação popular? Por que não investiram em casa? Sabia que ia ter chuva para caramba. Para mamar nas tetas do governo, essas elétricas recebem tudo. Aí, na seca, tem bandeira vermelha. Por que na chuva o cidadão não tem casa? É por isso que tem uma sonegação terrível de impostos aí, porque o cara não sabe onde vai o dinheiro do imposto dele. Sabe que vai para bolso de deputado, vai para bolso de senador, do Congresso, que vai financiar campanha de político, mas não vai fazer casa. Quer dizer, em época de seca, bandeira vermelha aumentando a conta de luz do cara que não tem dinheiro para comer. Quanto mais, gastar mais em energia elétrica ainda. Não tem dinheiro para comprar remédio. E essa é a situação terrível que nós vemos aí. Uma situação terrível. Por que não investiram em habitações populares aí? Nem que fosse muito rapidamente, em abrigos improvisados, para tirar esse pessoal todo de área de risco. Olha a casa ali, olha. Olha a casa que o Serinha está mostrando. Tela grande. Olha a casa que o Serinha está mostrando. É claro que isso aí ia cair. O cara que morava aí sabia que ia cair. A geladeira está empinada ali. Mas o cara estava morando aí porque não tinha lugar para ir.